Olá, na demonstração do vídeo de hoje da série dos vídeos do Guardian, da Peralis, falarei sobre a funcionalidade de mascaramento dinâmico de dados. Para que as empresas utilizam dessa funcionalidade? Para proteger seus dados sensíveis, mesmo daquelas pessoas autorizadas, por exemplo, DBA ou pessoas que têm acesso momentâneo aos dados. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês como funciona o mascaramento dinâmico de dados e para que vocês possam fazer uso no ambiente de vocês para proteção dos seus dados confidenciais. Então, para isso, eu vou clicar em Monitor Audit, onde eu tenho as minhas políticas de segurança. E dentro da política de segurança, a gente vai criar a regra para mascaramento de dados. Eu já criei uma aqui que faz esse mascaramento. Vamos clicar nela para vocês verem essa regra. Clico aqui em Peralis. Desculpa, em Confere People. Edit Rules. A primeira violação aqui, eu mandei ele logar tudo que não for de usuários específicos. Vamos ver como que fica essa regra. Então, eu coloquei aqui DB que não foram usuários autorizados. Ele é para logar tudo apenas. E continua para a próxima regra. Ok? Dou um back aqui. Essa segunda regra é a regra de extrusão. Então, seja uma regra que vai fazer a verificação do padrão dos nossos dados retornados. E se aquele padrão bater com as outras condições aqui acima, ele vai fazer o mascaramento. A primeira condição aqui, eu coloquei notdbuser, ou seja, todos os usuários que não tiverem nesse grupo aqui, ele vai para a próxima regra. Por exemplo, o usuário db211 e o usuário guardian, eles estão, nesse caso, eles são autorizados. Porque é db, eu coloquei a opção flag notd, notd aqui. Então, se não for usuário guardian db211, eu quero que você continue verificando as próximas condições. A próxima condição, qual que é? Se o dado retornado tiver o padrão de cartão de crédito, então esse cc de credit card, eu quero que você faça um replace por asterisco. Nesse caso, essa função aqui, padrão, ela vai fazer o mascaramento dos 12 primeiros dígitos. O que ele vai verificar? Se tiver 16 números, ele entende que é um dado de cartão de crédito e ele vai aplicar o mascaramento para esses 12 primeiros caracteres. Feito isso, eu adiciono uma ação, no caso, um redact, que vai fazer o mascaramento dinâmico dos dados. Perfeito? Eu dou um back aqui. Dou outro back. Se eu quiser. Então, aqui eu estou com a nossa política aqui instalada. Para a gente saber se ela está realmente instalada, você tem diversas abas que você pode clicar. Uma delas é a aba system. Então, você pode clicar aqui em system view. System monitor. Desculpa, a aba é a aba view, tá? Não é system view. Na aba view aqui, então, a gente vai ver que tem duas regras instaladas. E a regra instalada nossa é confere people. A política, desculpa, é a confere people. E com duas regras instaladas. Ok? Então, vamos para o nosso exemplo. Eu clico aqui, eu cliquei no DB Visualizer para criar a conexão com o nosso banco. No nosso exemplo, vamos utilizar um banco SQL Server. Lembra que essa regra, a gente não especificou que é apenas para um tipo de STBD, apenas para um tipo de servidor, é para qualquer servidor que voltar a um tipo de dado que tenha padrão de cartão de crédito. Então, eu criei aqui duas conexões para o mesmo servidor, alterando apenas o usuário. Então, para a gente conferir e confirmar se é o mesmo, o servidor está aqui, 173929566, port 1433, banco sample, só muda o usuário. Se eu clicar, então, no segundo servidor, está aqui 173929566, port 1433, sample, só que agora com a conexão USR03. Então, eu vou fazer um SELECT em uma tabela, onde eu criei um campo crédito que tem um padrão que vai até 16 caracteres de números, que se caracteriza um dado tipo cartão de crédito. Vou fazer esse SELECT, executar esse SELECT, para o usuário, então, conexão com o usuário GUARDIAN, é para ele mostrar porque ele é um usuário autorizado a ver esses dados. Conseguir ver todos. Se a gente pegar para o usuário 03, executar esse mesmo SELECT, ele vai mascarar os 12 primeiros caracteres. Ok? Vamos fazer aqui um INSERT dinâmico. INSERT. ENSERT. Então, EMPLUIR. VERS. Vou colocar aqui. 2. demo. Demo. Aí eu vou colocar aqui um Colocar aqui 888 8888 8888 E 7575 Então aqui eu tenho meus 16 caracteres Executei Com sucesso Agora eu vou fazer um select Com o usuário USR03 Para ver se eu consigo ver esse dado Que eu acabei de digitar Então a pergunta é É para eu conseguir ou não? É para eu não conseguir Porque eu inseri um dado tipo cartão de crédito E eu não tenho permissão agora para retornar Para visualizar Todos os dados que tenham 16 caracteres Numéricos Então vou executar aqui Nosso demo Demo está aqui mascarado Com o final aqui 7575 E com o usuário Guardian O usuário Guardian De acordo com a nossa política Criado no Guardian É para ele conseguir ver Esses dados Executo E consigo ver meu dado Que acabamos de inserir Com 8888 7500 Vinícius Você está fazendo uma conexão remota Isso vale também para o DBA Porque é um usuário que Apesar de ter acesso Eu não quero que ele veja Lá dentro do servidor Eu também consigo É que eu bloqueio Eu faço mascaramento dinâmico Dos dados Vamos ver Então eu estou acessando Remotamente aqui o servidor Agora estou local Lá dentro do servidor SQL Server nosso Então eu estou Uma conexão aqui Para um administrador Geral E um para um usuário Guardian Que é aquele usuário Autorizado nosso Então se eu Executar com o usuário Autorizado nosso Lá dentro Vamos ver Aquele dado nosso Então eu consigo Está aqui demo demo 8887575 Consegui ver Agora Vamos ver Com o usuário DBA A master Que está lá dentro Se eu executar Está aqui mascarado E o nosso dado Também Que é o demo Está 7575 Então Com isso A gente consegue Aplicar o mascaramento Dinâmico dos dados Para tanto Para conexões remotas Para conexões locais E você tem a proteção De seus dados Mais privilegiados Seus dados mais sensíveis Com a funcionalidade Do Guardian Mascaramento dinâmico Dos dados Muito obrigado Essa foi a dica Demonstração de hoje Da Peralis E qualquer dúvida Informação Estamos à disposição No nosso website E mais vídeos Sobre o Guardian Também no nosso canal Do YouTube Obrigado pessoal